A Água Max é uma empresa do ramo de água potável em caminhão-pipa que já é referência em qualidade e atendimento. Possui todas as licenças ambientais e cumpre rigorosamente todas as normas da vigilância sanitária. Hoje, opera com oito caminhões-danks em aço inox. Envia mensalmente suas análises de água para seus clientes. Seja você também um cliente da Água Max. A qualidade que faz a diferença. Água Max. Telefone para pedidos 3226 2067.